Verificando o ID. Aprovado. Liberado. Bem-vindo, Sam Porter e Bridges. Sam, é o Die Hard. O seu objetivo atual é estender a rede Kirao daqui até Port Not City. Não vá achando que pode fazer isso em linha reta. O sinal não vai dar um monte. Para cobrir a distância, precisamos usar nós. É como amarrar uma corda na outra para fazer uma corda maior. Entendeu? O primeiro nó é a estação de acesso da Bridges. Vai, dá uma olhada no pedido. Entregue o que eles precisam e conecte o Qubit. Sam, resumos de pedidos podem ser cruciais para o seu sucesso. Revise-os antes de tomar seu caminho. O segundo lugar é o Qubit. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?